Fala galera, beleza? Meu nome é Flex, Flex Power pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começa agora mais um vídeo de Clash Royale aqui do canal, o que que tá acontecendo? Olha só galera, semana passada eu trouxe aqui pro canal um vídeo de Clash Royale Depois de ficar um ano sem jogar o jogo, e vocês curtiram pra um caramba E eu também curti muito gravagem, é que veio um monte de coisa nova pro jogo Então hoje eu decidi aproveitar esse ar nostálgico pra trazer aqui pro canal mais um vídeo do nosso Clashzinho querido Só que com a participação de um dos melhores jogadores mundiais da América Latina Campeão de tudo, tá? Ativo o homem, e aí a Timzão, beleza? E aí Flex, fala aí galerinha do canal do Flex, tranquilo? Hello, hello, como você está meu querido? Tudo certo, tudo certo A Tim acordou pro Clash de volta, velho, o que que tá rolando? Tá todo mundo fazendo jogar Clash A Supercell trouxe os heróis aqui pro jogo e animou todo mundo a voltar a jogar, velho Tu esperava por essa Tim? Essa atualização das cartas heróicas, pelo menos por mim, eu tava esperando muito, muito tempo Então assim que lançou já fiquei empolgado pra caramba, né, de voltar Acho que isso foi um motivo, pelo menos pra mim, um motivo principal e cara, realmente achei que ficou muito bom, mano E desde que a Supercell trouxe os heróis, eu vi o movimento da galera voltando a jogar, absurdo Tem muita gente voltando a jogar Clash Royale justamente por causa dos heróis E agora também, eles também trouxeram o nível 14 pro jogo Coisa que eu não tinha percebido no vídeo passado Que agora, olha só, as minhas cartas já não estão mais maximizadas Eu só quero saber o quanto de ouro deve custar pro level 14, velho Cara, eu não faço a menor ideia Mas, Matinho, agora tem um item novo, não sei se tu viu Que é uma carta mágica Não é uma carta que chama, na verdade, é o item mágico que ele te permite evoluir de graça Os livrinhos, né? É, os livrinhos, ó A moeda mágica, melhor aí certamente uma carta Eu tenho que ver certinho também, tu sabe como que tá funcionando certinho esses livros? Cara, eu sei, pô, só ler aí, velho, não tem mistério É só tu ler ali que explica certinho Tem livro que sobe o nível da tua carta na hora Tem livro que conta como carta coringa São vários livros diferentes pra cada tipo de situação E pelo menos dá uma ajudinha pra gente, eu faço cartas Olha só, galera, então hoje o que vai rolar é o seguinte O que eu vou fazer é bem audacioso Porque desde que eu me conheço por gente, eu perco pro Atim, tá? O Atim sempre me venceu Os outros youtubers eu ganho de todo mundo Mas do Atim, eu sempre tomei um pau Mas, resolvi encarar ele aqui novamente em mais um vídeo aqui do canal Lançar mais um x1zinho Agora a questão é, quem que tá mais enferrujado, né? Tá, olha só, galera, pra ser um pouco mais justo, vamos fazer o desafio do deck aleatório Só que deck local, tá? Ó, jogador local, me fala o número que eu falo pra ti, vai Eu vou te falar o número 65 pra ti Tá, eu vou falar o número 73 pra você 73? Vamos ver aqui, ó Ah, deck bom, beleza, maravilha, maravilha Um deck que eu sei jogar Tá, beleza, vamos lá, rapaziada Atimzão, o brabo, batalha amistosa Tem que colocar batalha comum aqui, ó, normal Batalha básica, eu vou ver um Mano, isso aqui é meio idiotice da minha parte Que eu vou lembrar pra vocês, eu sempre perco a ti, velho Sempre Desde que eu me conheço por gente Ah, que nada As nossas partilhas sempre foram 2, 3 Foram balanceadas Foram balanceadas Tá, vamos lá, galera, olha só A ti já vai ver meu deck, já vai entender do que se trata Eu tô com um deckzinho da hora, hein, mano Não, me fala que é igual o meu, velho Não, não é igual o seu Agora você entregou, qual que é o seu deck? Ô, o príncipezinho não ritou ali, velho É igual o deck? Não, se você falou se é igual, eu já sei qual que é o seu deck, entendeu? Você entregou o seu deck Mas como que eu entreguei o deck? Por eu ter colocado o príncipe e você perguntado que é igual Ah, tu sabe que é igual agora só porque tocou o príncipe Não, 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 não Imagina isso que você falou Eu sabia que seu deck era gigante e príncipe, entendeu? Tá, mas eu já tinha jogado o príncipe, velho É óbvio que tu sabe qual que é o deck Não, você não tinha jogado o príncipe, não Você já jogou só o gigante e jogou Mas não interessa, não interessa Comecei dando um notinho Eu não tô nem aí, ó, beleza, mano Eu tô usando um deck muito clássico, velho Mas eu tô com uma variação meio bizarra, mano Eu tô com uma variação meio bizarra Eu vou te mostrar Não vou mostrar agora, não Calma, calma Ó, vamos fazer a mesma jogada de antes Novamente o mago elétricozinho aqui atrás Só pra tentar impedir que o príncipe dele Dê o dash no meu... Aí, beleza, deu o dash Tranquilo Ó, beleza, ó Cadê o zap? Não, não, não é um zap É um zapzinho só de sacanagem, gente Tu fala direito, velho Cadê o zapzinho da sacanagem? Ó, um zapzinho só de sacanagem Aí Tá, tranquilo, tranquilo Esse mago elétrico aí não vai irritar Tá, tá de divulga, divulga Ai, ai, ai Um zapzinho só de sacanagem? Beleza É, o joguinho tá equilibrado Tá equilibrado pra caramba, mano Eu ainda tenho a minha carta na manga, tá? Fica ligeiro Tá, tu jogou até agora Deixa eu pensar Tu tem o que? Barril de goblins, é isso? Ah, não sei Ah, o atin tem gelo, velho O atin tem gelo O atin tem gelo Eu tenho uma cartinha na manga aqui Tô sentindo que o atin tá com gelo na mão Vambora, vambora, vambora Olha aqui o goblins gigante, velho Não é possível Gigantão Tá, você tem que colocar o príncipe ali Hum, tem, 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 tem Beleza, beleza Cara, eu acredito O seguinte Que um zapinho só de sacanagem aqui resolve um pouco o problema E agora a gente defende pra não tomar três coroas Ó, maravilha, galera Não vou falar que deu bom Porque dá bom uma palavra meio forte Pro que aconteceu aqui Mas o problema tá parcialmente remor... Não tá resolvido não, né? É Ô, Tinho, acho que tá dando ruim, mano É, um pouquinho ruim Eu tô com... Se bem que você deu um dano interessante agora, hein Tá, ô, galera Só vamos tomar cuidado pra não tomar três coroas Tá, eu tomei dano demais pra Tim E se eu vacilar Eu posso quebrar a cara Eu posso facilmente quebrar a cara Nossa, o príncipe me deu dano Você viu ali? Na torre? Deu, deu Ele deu danozinho ali Doideira Beleza Vamos, vamos, vamos Vamos, príncipezão Vamos, príncipezão Ah, não é possível que eu vou perder, velho Eita, velho Vai chegar de três Não vai chegar nada, Tim Eita, sim A gente vai chegar de três Calma aí, calma aí, calma aí Não, 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 não Calma aí, calma aí Quero ver se eu segurar esse príncipe Ele bem à esquerda Não, 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 não Não, 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 não Eu quero ver se eu segurar esse príncipe Não, parei Parei, o príncipe Um zapzinho só de sacanagem Ai, deu ruim Vai dar dois hits Ah, na moral, velho Nossa Eu não deveria ter trazido a Tim A Tim sempre me vence, velho A Tim sempre me vence nojento Meu Você me falou o seu deck, velho Eu coloquei o príncipe É, eu tô gravando o vídeo, Tim Eu tô gravando o vídeo Você falou aquilo Eu já descobriu seu deck inteiro, mano Tá, Tim, cala a boca, Tim, cala a boca Fala outro número aí Vai, 133 134 pra ti, então Ó Beleza Esse deck aqui é um deck que pode dar muito ruim, velho É, é um deck que pode dar muito ruim Eu tenho que ver se eu tenho a carta heróica Vamos ver É, eu não tenho essa carta heróica Manda o próximo Vai o de baixo, então Vai o de baixo Até conseguir 135 Tá O malucão tava com um deck de rei esqueleto, mano Eu queria jogar de rei esqueleto Mas ainda não liberei o rei esqueleto Cara, na real, o rei esqueleto Eu não cheguei a testar também, pô Eu vi já usando contra mim Mas Eu não cheguei a usar Eu pensei, olha, só tem uma vez aqui do meu lado Doi aqui, ó, Mel Doi pra galera aí do vídeo Melzinha também está aqui baixando o seu Clash Royale Tô aqui, vou jogar Clash E vamos gravar um vídeo lá pro canal dela agora, tá? Tá todo mundo embarcando aqui nas aventuras do Clash Royale novamente Quero só ver Ó, Tim, vamos logo, caramba Bora, bora Eu tô com um deck legal, mano Tô com um deck legal aqui Não, eu vou perder, velho Eu vou perder Eita, esse Corredor Beleza Só pra dar um sustinho Aqui, ó Um corredorzinho de volta pra você Ó, maravilha Nossa, imagina Pega esses esqueletinhos, mano Ó, tudo certo Imagina Pega esses esqueletinhos Meu corredor bateu, tá? O meu corredor bateu Da Tim não Então aparentemente são dois decks de corredor Dois decks de Hog Rider Nossa, esse deck tem uma surpresinha engraçada, tá? Já vou te deixar esperto aqui Que tem uma surpresinha engraçada Não vai falar que se ela é foguetão Não, não, não Bolinha de fogo Bolinha de fogo Beleza Pra começar Ó, galera, qual que é o plano aqui? Ah, mano Não, não, não O cara tá de Zezinho Que usa morteirinho pra subir troféu, mano Não é possível, velho O Atim lança um morteiro, mano Mano, lancei um morteiro Com o corredor aqui, velho O cara é um Zezinho Que usa morteirinho Pra subir troféu agora Ó, que vergonha A gente usa morteiro, mano Que coisa nojenta É o maluco 135 Ô, que coisa nojenta, velho Morteirinho Não vou nem falar nada A Tinha encarnou um Zezinho morteirinho agora Tá, você vai ter que lançar teslinha E essa mosqueteira aqui vai tomar bola de fogo, tá? Tá bom Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar Nossa, vai dar caca, velho Vai dar merda Ah, moleque Vem comigo Vamos que vamos, corredor Bote nessa torre Mostra quem é que manda, caramba Calma, calma, calma Mais um hit só Morcego Deu boa, deu boa, rapaziada É isso aí, ó Morceguinho, tancou Esse aqui tá bom Ah, tancou, tancou Caramba Vamos lá, rapaziada É isso, mano Tá bem encaminhado o negócio Teslazinha aqui só de sacanagem Será que essa bola de fogo pega? Hum, não acredito, velho Ai, vai pegar, Tim Vai pegar o quê, Tim? Vai pegar o quê? O que vai pegar É o combo que eu vou fazer em cima de tu agora, meu irmão O que vai pegar É o veneno Em cima de tudo Que eu vou tacar ali a tua torre, Tim Será que esse... Será que esse corredor... Vai corredor, vai corredor Bota na torre Não, não, não Bota na torre Mas não tem problema Beleza Tranquilo, tranquilo Vamos aqui Zapzinho, zapzinho E... Ah, esse... Nem encostou Esse tronco aí Nem chegou a encostar, coitado Ó Mas eu quero ver o que você faz com esse tronco aqui agora Ó, calma Beleza Ok, ok Ó, tudo certo, galera Tudo certo Esse joguinho tá pegado, hein, velho Ó, jogo de corredor, mano É muito acerrado, velho Ai, não acredito Ai, beleza, 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 beleza Beleza, galera Beleza Tronco Ó, pós em cima de tudo Pós em cima de tudo O corredor vai bater na torre Bateu na torre, bateu na torre, bateu na torre, bateu na torre, bateu na torre Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa Calma, 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 calma Beleza Essa teslinha aqui tá lascando o rolê, mano Mano, a Tesla sabe ser chata, velho Ó, a Tesla é uma carta que dá aula de ser chata Maravilha Maravilha O pós não vai bater Se o corredor bater, já era, rapaziada Ó, eu até vou... Mano, já era, Patinho, velho É, isso aqui lascou Isso aqui lascou Não tem... Isso aí não vai dar, não Não vai dar Essa aqui já era, Patinho, velho Regisada Ou será que não, ou será que não, ou será que não Não, ó, Tim, aceita, Tim Calma lá, vai corredor, faz milagre, meu amigo Segura aqui com aqui, 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 que belezinha Belezinha Peraí, 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 peraí Pós em cima de tudo Peraí, será que dá tempo no corredor? Não vai dar, não vai dar O Atinho tá me tirando, Atinho Tá me tirando, tá achando que eu sou palhaço, ou Eric? Não, 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 não É isso, cara Vem comigo, meu Cadê a torcida? Cadê a torcida, velho? Ó, um a um, rapaziada, ó Flexpower com corredor se garante A gente faz o desempate agora? Vai ter desempate, velho É lógico É lógico que é ter desempate Vamos lá, galera No seu rankingzão Então, manda você agora Vai, Atinho Ó, agora Manda o do 32 pra ti Não, não, 32 não Oitenta e quatro Do Deco Mandei o do Deco sem querer Totalmente sem querer É do Deco, velho É do Deco Eu mandei o 84 e é Deco É do Decão Vai, pega você o de cima Ele tá usando o rei esqueleto, velho Ah, manda de baixo, então Nossa, que coincidência, velho Manda de baixo, então, velho Não tem problema Também não vai Vamos mais um de baixo Vai, vai descendo até encontrar Eu peguei um deck pauleira aqui, velho Um deck que eu não sei usar direito Mas eu acho que eu dou conta O meu deck é criminoso, mano É criminoso? Vai, vai, vai logo, Atinho Vai logo Criminoso por quê? Que que é isso? Não, isso é oito e oitenta, mano Isso é oito e oitenta, vamos lá Ó, tem tudo pra ser um negócio pesado Eita, Clarete de Batalha Fantasma Real Emagletico e Aqueiro Mágico Os dois Ó, vamos ver, vamos ver Não vou falar nada A única coisa que eu lhe falo É o seguinte, Atinho Ah Mano, o que é isso, velho? Eita Que é isso, velho? É os dois, caramba É os dois, Atinho É os dois, Atinho Caramba, o que é isso? Mas acho que eu rito, hein Acho que eu... Não rita nada Não rita, não Putz Mano, Atinho ia com balão, mano Vai balão, vai balão Vai balão, vai balão Os avizinhos estão de sacanagem Vai bater demais agora, mano Vai bater demais agora, cara Vem comigo, caramba Que situação, merda Vamos, vamos É isso É isso Calma, calma, calma Não caiu, não caiu Não caiu Vai, Atinho, agora eu já sei o teu deck, velho Tu tá lascado agora Tu tá lascado Tô muito lascado Eu não tinha nenhuma carta terrestre Pra parar o seu fantasma real, mano Ah, larga de choro Larga de choro Larga de choro Que tu tinha várias cartas pra isso, Atinho Tinha, Atinho Mas eu quero ver Você tem agora o seu mago elétrico aí Tá, essa torre vai cair Essa torre vai cair De boinha Vai cair, Atinho Será que cai? Cai, cai, cai Cai o caramba Cai é o caramba Calma, calma Putz, lascou Tinha que ter ignorado Ai, ai Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa Nossa, lascou E Tartar Crown Oh, Atinzão Oh, Atinzão Oh, Atinzão 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 Na moral, Atinzão Bola de fogo Nem precisei da bola de fogo, velho Nem tive a necessidade Caramba De meter uma bola de fogo Não é possível um bagulho desse, mano Foi da hora E a gente nem chegou a usar carta heróica, tá? Nem tivemos a oportunidade Ô, Atinzão Tá, Atinzão Usa algum deck que tu tem com carta heróica Eu tenho alguma carta heróica já? Eu tenho o Cavaleiro Dourado só Tá, então Monta algum deck com carta heróica Que eu vou montar um também aqui então Bora Tá, olha só, galera Eu vou fazer isso aqui, ó Eu vou colocar esse deck aqui Que eu acho que vai dar boa, mano Vai, Atinzão Já escolhi meu deck Já escolhi meu deck? Já escolhi meu deck Já estou lhe convidando novamente aqui pro duelo Vou pegar um deck que eu já tenho Então que vamos Ô, rapaziada, na moral Fazia muito tempo que eu não me divertia tanto Gravando um vídeo pro canal, velho Na moral, velho Estou falando bem a real pra vocês Bora, Atinzão Você tá muito bom, mano Tá bom demais Tá engraçado, velho Tá muito engraçado Olha ele Olha ele como vem O meu Cavaleirão Dourado Olha ele como vem Como que vem, Atinzão? Eu não estou entendendo como que ele vem Ele foi de benção já Como que ele vem que eu não entendi direito, Atinzão? Ele já veio Como que ele vem, Atinzão? Eu não entendi direito como ele vem Tipo, tu falou aí Mas eu não saquei como ele vem Pode me explicar que eu não estou entendendo Como que ele vem? É, ele veio passando fome, né? Pô, pera Eu sou a Arqueira da Dona Inharia? Acho que dá Ou não? Porque ela matou muito rápido os morcegos Bateu na torre Ainda bateu na torre Bandeira bateu na torre Não é possível Ai, que coisa mais linda Agora eu vou chorar, velho Tô lascado, mano Pô, meu Filma aí eu dando um pau no Atin, pô Filma aí pra todo mundo ver Porque, tipo, não é todo dia que isso acontece Hoje foi a vingança do Flex, mano Mas é que tá É que assim, normalmente o Atin me ganha Porque ele é rápido Ele sempre escolhe uns deck Que é nojento de ganhar Ah, na moral Que o cara veio com Não é possível, mano É, eu lancei o golaizão Mas eu tô lascado Tá de peca, mano Essa minha torre vai E essa minha torre vai Pro famoso Belelel Será que vai, Atin? Bola de fogo em cima de tudo Nas Mas a questão é Você vai conseguir É, nossa, caraca Já conseguiu uma pequinha, mano Gastou bola de fogo Ih, tem pequinha Ah, vem comigo, Atin E esse Elixir infinito aí Mas eu acho que essa pequinha não segura, tá? Será que não segura? Tá, segura Será que não segura, Tim? Oi, Tizinho Eu acho que a bucha sombrilha não tá mais Ela não invoca mais quando morre É, ela não tá mais invocando Nossa, senhora Eu também não sabia, tá? Eu descobri agora Agora que eu vi tô jogando Eu acho engraçado Por isso que eu achava que essa rainha arqueira Tava dando dúvida em área Ah, por isso que tu falou Porque morreu muito rápido os meus Morreu muito rápido os meus bichinhos, véi Eu falei, ué Tá Beleza Talvez Talvez Esse aqui dê bom, tá? A gente tem ali O golemzão O golemzão explodiu Deu boa, deu boa Conseguimos levar pro overtime Levamos pro overtime Levar, ó A gente segurou bastante Foi uma bela segurada Se vai ser o suficiente Ninguém sabe Porque a gente sabe Que a gente tá vindo com um combo nervoso Ah, eu atingi maluco, né, véi Eu ficaria preocupado Com essa pega gastada aqui na esquerda Nossa senhora, véi O que que eu tô preocupado Com essa gente Junto com a pega Não, o que que tá acontecendo, véi Vamos ver, então Calma, esse aqui é hora da verdade, véi Calma, calma, calma Calma, esse brincadeira aqui Tá meio perigosa Ó, maravilha Eu acho que eu não tomo Três coroas ainda Não tomou três coroas? Ainda, né Neste curto prazo aqui A gente não tá tomando Nossa Nossa, lascou Atim Nossa senhora Esse aqui deu muito mais nada Do que eu imaginava Beleza Não sumona nada mais A bicha sombia Não sumona mais nada? Não sumona nada, cara Mano, que bizarro, véi Ô, galera Eu tô nervoso, mano Eu tô nervoso Essa partida tá boa, véi Não Atim, atim Atim, segura isso, Atim Segura isso, Atim Atim, segura isso, Atim Calma Calma, não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Os abcinhos são de sacanagem Vem comigo, vem comigo E três coroas pra cima da Atim, rapaziada Tu me respeita Hoje foi o dia que o Flex Descontou todas as vitórias, véi Isso não acontece com frequência, tá? Eu tô feliz, mano Que bom que eu estou gravando esse vídeo Ó, todo mundo tá vendo Isso não é normal Deu boa Então é isso, galera A Flexpora aqui O monstro do Clash Royale Bruxa sombria, véi Ela não sumona mais o morcego, cara Que bagulho que é Chora, chora, Atim Chora, Atim, chora Agora o Clash Royale tem um novo rei Já foi o teu tempo de best player Da América Latina Agora é Flexpower assumindo o título É isso Ó, galera, na moral, olha só Vou deixar o link do canal da Atim Na descrição do vídeo Passa lá e enche o saco dele Pra postar mais vídeo Enche o saco dele Pra Atim, traz mais vídeo Poste mais Ele abandonou o canal Não que eu possa falar alguma coisa, né? Mas o Atim tá mais sumido que eu Então, entre no canal dele E encha o saco Pra ele voltar a postar vídeo, tá? Atinzeira, valeu aí pelas partidas Foi um prazer te dar um pau É nóis Valeu, galera Tchau, tchau Valeu, valeu Tchau, tchau